Olá pessoalzinho querido sejam todos bem vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e eu queria convidar você que ainda não conhece o canal Bernadette Biojoias Exclusiva para aproveitar essa oportunidade para conhecer e vamos lá para o assunto do nosso vídeo de hoje que nós vamos falar sobre a tendência de unhas olho de gato que serve para arrasar as unhas com muito estilo entre as tendências de unhas que se despovou há algum tempo no Instagram e no TikTok está aquele olho de gato que duplica de fato o efeito do olho do gato na ponta dos dedos por meio de faixas de brilhos típicas do felino a influenciadora Chiara Ferrani se você não conhece essa moça ela é uma italiana ela já deu amostras ampliando a tendência vamos fazer uma premissa mais do que criar uma nova tendência nos últimos tempos as redes sociais têm contribuído para amplificar uma tendência que já existe depois de ver de fato a arte das unhas rosa bebê e inredescente de Chiara clica na internet para obter os produtos certos para replicar esse efeito nesse caso específico um esmalte magnético especial a pesquisa no Google por unhas de olho de gato que reproduzem o brilho particular do olho do felino aumentaram dramaticamente esse tipo de new art com efeito de espelho geralmente é feito com um polidor magnético então não se usa o tipo de esmalte comum olhos de gato são cores particulares com partículas metálicas em seu interior que com a ajuda de um imã se agrupam em um ponto selecionado da unha recriando um feixe de luz que parece o olhar de um gato à noite mas como é feita essa manicure atraente? o efeito brilhante e espelhado obtém-se usando numa determinada cor ou num determinado tampo sem película de dispersão são pigmentos cromados muito finos que aderem a unha e que depois se selam para obter um resultado espelhado mais intenso utiliza-se os tons escuros enquanto para o efeito pérola ou concha é melhor usar as cores claras como base bom, o Franco está colocando aí um vídeo bem curtinho para vocês verem como que é o efeito e agora nós vamos falar de cores e formas das unhas para olho de gato por se tratar de uma técnica um tanto particular seria interessante procurar uma profissional nessa técnica em qualquer caso você pode, é claro, mimar-se com o dye que é o faça você mesmo em primeiro lugar é necessário um kit de esmalte semi-permanente tudo depende de entender como usar o imã de unha que move o pigmento colorido criando muitos efeitos diferentes dependendo de como você aponta o imã a forma do esmalte metálico mudará qual é o formato da unha que melhor veste o efeito olho de gato? em primeiro lugar é melhor ter unhas compridas a forma pode variar, amêndoa, bailarina ou quadrada o importante é focar na nuances da estação assim como obviamente o rosa BB fúsquia, gasolina, índico e verde não há como errar esses são os tons mais solicitados no momento bom pessoalzinho querido, espero que tenham gostado desse vídeo se você ainda não conhecia o nosso canal não está inscrito aqui, aproveita e se inscreva deixe também o seu comentário, o seu like que ajuda muito o nosso canal grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!